Espera ai Não era para saltar Eu vou saltar Está ali, já vi, já vi Estou descurando para o Miguel Façam batatas É a festa do coco Estão vindo para cima de mim Adão Estou tentando o mal Luz Aí está Eu fui só espalhar cocos, queira Eu fui só espalhar cocos, queira E será É será Maravilha Música Música Música